Forró Pisada Black Chama no piseiro que as meninas Chama, 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 chama Chama no piseiro que ela gosta de dançar Chegou o fim de semana, todo dia pra farrear É só tocar o piseiro que as meninas vêm dançar Chegou o fim de semana, todo dia pra namorar É só tocar o piseiro que as meninas gostam É fácil de dançar Chamando o piseiro que as meninas gostam É fácil de dançar Chama o piseiro que as meninas Chama, 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 chama Chama no piseiro que ela gosta de dançar Chama, 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 chama Chama no piseiro que ela gosta de dançar Chama, 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 chama Chama no piseiro que ela gosta de dançar Chama, 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 chama Chama no piseiro que ela gostaria de dançar Porra, pisada, братa, pra tocar no seu coração Você sumiu daqui Desapareceu de mim Tô sofrendo sem você Tô sem os seus carinho Tô sozinho sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você A gente era feliz Me diz o que eu te fiz Pra você fugir de mim E me deixar assim Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Você sumiu daqui Desapareceu de mim Tô sozinho Sem você Sem você Tô sem os seus carinho Tô sofrendo Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Sem você A gente era feliz Me diz o que eu te fiz Pra você fugir de mim E me deixar assim E me deixar assim E me deixar assim Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não suporto mais Viver sozinho Sem você Sem você Sem você Olha o piseiro de frente A tocar no palco Essa pisada é branca Pra tocar no palco Lembra quando a gente era criança E morava na mesma rua Lembra quando a gente era criança Você vinha na minha casa Eu ia na sua Hoje só está lembranças Que o vertigo separou Não sei se foi eu que mudei Ou você que mudou Brincadeira igual a nossas Hoje não vê na rua E fãs igual a nossa Não encontrar na rua Tô com saudade Tô com vontade Vontade de rever Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Vontade de rever Aquelas crianças Tô com saudade de rever Tô com saudade de rever Você vinha na minha casa Tô com saudade de rever 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 Tô com saudade, saudade de você Tô com vontade, vontade de rever Aquelas crianças, que junto nós eu crescer Aquelas crianças, era eu e você Forró pisada black Antes que você vai ficar louca Vou te contar a minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando não Antes que você vai ficar louca Vou te contar a minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando não Olha que eu tava no piseiro Eu tava no forró Lá tinha muita mulher Usando o batom Olha que eu tava no piseiro Eu tava no forró Lá tinha muita mulher Usando essa marca de batom Que tá colado em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louca esse batom da minha roupa Tava no forró Lá tinha muita mulher Usando essa marca de batom Que tá colado em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louca esse batom da minha roupa Tava no forró Quando ela colou em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Antes que você vai ficar louca Vou te contar a minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando não Antes que você vai ficar louca Vou te contar a minha situação Essa marca de batom Não é o que você tá pensando não Chama, olha que eu tava no piseiro Eu tava no forró Lá tinha muita mulher Usando o batom Eu tava no piseiro Eu tava no forró Lá tinha muita mulher Usando essa marca de batom Que tá colado em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louca esse batom da minha roupa Tava no sono e ela colou em mim Essa marca de batom que tá colado em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louca esse batom da minha roupa Tava no sono e ela colou em mim Essa marca de batom que tá colado em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra Não vai ficar louca esse batom da minha roupa Tava no sono e ela colou em mim Essa marca de batom que tá colado em minha roupa Pisando a beck na no si Chama na porta meu parceiro Nelson Forró pisada, blemque Forró pisada, blemque Tô perdido na cidade Feito cachorro no mato Que perdeu a casa e não tem faro pra voltar Tô aqui nessa boate Com as mãos cheia de calo Procurando a menina pra dançar É tanta gente bonita Tô aqui no meio da pista Que ninguém vai me notar Eu sou matuto lá da roça Tô perdido na cidade Ninguém vai me procurar Mas tem umas menina ali do lado Será se elas deixam esse matuto encostar? Com as mãos cheia de calo Com o cheiro lá do mato Será se elas dançam? Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Essa é piseiro diferente Essa é pisada, blemque É tanta gente bonita Tô aqui no meio da pista Que ninguém vai me notar E eu sou matuto lá da roça Tô perdido na cidade Ninguém vai me procurar Mas tem umas menina ali do lado Será se elas deixam esse matuto encostar? Com as mãos cheia de calo Com o cheiro lá do mato Será se elas dançam? Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Será se elas dançam? Um piseiro com esse matuto do mato Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça Não, não, não Forró pisada Black Tava morrendo de saudade e resolvi te ver Escolha esse dia pra te visitar Hoje é seu aniversário, não posso esquecer Todo mundo tem seu dia, eu já vejo você Pode achar que é mentira, não acreditar Com uma foto minha eu vou te mandar Que tô na estrada quase pra chegar Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver E tudo que eu faço é pensando em você Oi, tô ligando pra te avisar Que daqui a pouco eu tô chegando aí Corre, lavra a porta pra me esperar De graças abertas pra me abraçar Já tem uns minutos, quer sair daqui Tava morrendo de saudade, resolvi te ver Escolho esse dia pra te visitar Hoje é seu aniversário, não posso esquecer Todo mundo tem seu dia, eu já vejo você Pode achar que é mentira, não acreditar Com uma foto minha eu vou te mandar Que tô na estrada quase pra chegar Olha meu amor, essa paisagem linda Estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você É pra tocar seu coração Que tudo que eu faço é pensando em você Ela bebe uma, tá doidinha Ela bebe duas, tá maluquinha Ela bebe três, tá pirada de uma vez Ela bebe uma, tá doidinha Ela bebe duas, tá maluquinha Ela bebe três, tá pirada de uma vez Chama todo mundo pra dançar Só bebe com ela quem aguenta Chama todo mundo pra dançar Só bebe com ela quem aguenta Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Vai quicar Vai quicar Essa menina é doidinha Gostar de farra Essa menina é doidinha Essa menina é doidinha Gostar de farra Se aguentar, vai quicar Se aguentar, vai quicar Vai quicar Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Essa menina é doidinha Gostar de farra É pra tocar em barriga Gostar de farra Gostar de farra Gostar de farra É hoje É hoje que eu vou encher A cara A cara de mel Lá no Boteco do Zé Traz um whisky do bom Traz um whisky do bom Traz um whisky do bom Daquele que eu tô tomando Traz um whisky do bom Traz um whisky do bom Daquele de doze anos É hoje que eu tô tomando Boteco do Zé Chama do brisão Vamos é só beber aqui Aqui é meu lugar Onde eu beber cachaça Afogar as marvas Vamos é só beber aqui Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Onde eu beber cachaça Afogar as marvas Traz um whisky do bom Traz um whisky do bom Traz um whisky do bom Daquele que eu tô tomando Traz um whisky do bom Traz um whisky do bom Traz um whisky do bom Daquele de doze anos É hoje É hoje Que eu vou encher a cara A cara de mer Lá no boteco do Zé É hoje É hoje Que eu vou encher a cara A cara de mer Lá no boteco do Zé Lá no boteco do Zé É hoje Lá no boteco do Zé 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 Aqui é tudo é difícil, mas com você é melhor Chega a fim de semana, nós dois vai pra forró Ainda tem a turma do chapéu, e nossa cidade dança piseu bom Mas se você for embora, eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado, rebem-briagado, dançando um piseiro sozinho apaixonado Eu fico jogado, rebem-briagado, dançando um piseiro sozinho apaixonado Minha maquerinha, não deixa ser maqueiro não Vem mora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Minha maquerinha, não deixa ser maqueiro não Vem mora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Minha maquerinha, não deixa ser maqueiro não 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto